Galera, chegou uma nova atualização no StumbleGuys Uhul! E nesse vídeo eu vou estar focando em duas coisas Eu já fiz um vídeo de ontem muito completo, link nos cards Mas hoje eu vou focar em duas coisas O novo mapa que vai estar chegando Eu vou falar pra vocês a data E agora vamos testar tudo dos mapas Bem louco! E também as novas skins Se tem possibilidade de chegar grátis E quando elas devem chegar, beleza? Beleza! Bom, e já de cara Eu acredito que essa skin vai ser de graça Uhul! Que lindo, cara! Então pega aqui o seu nome E manda nos comentários Para ter chance de ganhar o passe, beleza? Lembrando que por enquanto Vocês não tem acesso a apenas influenciadores Então se vocês tem alguma dúvida Comenta aí também que eu posso estar respondendo Beleza? Bora! E aí gamers! Beleza! Apelou aqui E jogando esse novo modo Do Turbo Template Eu agora configurei, beleza? Tá tudo configurado Mas eu tirei os players Por que, galera? Eu acredito que tá bugando aqui pra mim Os players na partida E olha só, galera O bot joga muito bem, mano Cê tá doido? Bora lá! Eu configurei aqui Isso não quer dizer que eu tô melhor, tá, galera? Eu só configurei É verdade Sai daqui, bot! Sai! Olha o bot, galera O bot me capotou, mano Que isso? Solta o Turbozinho Turbozinho Bora Ó, tô um pouco melhor já Ó, aqui ó Ó, 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 ó Opa, ó, ó Ah, pera Aí, vira, vira, vira Beleza Solta o Turbo Ok Ok Ai Esse negócio aqui não é igual o Hot Wheels, não Hot Wheels, se você bate uma coisa Ele só faz você girar Esse aqui ele para mesmo Você no tempo Bora lá, olha Beleza Lembrando, galera Que eu vou falar para vocês Novamente A data que vai chegar Esse novo mapinha Beleza Bora lá Primeiro eu tenho que vir para cá, ó Dá um pulinho Beleza Vamos lá É eu e o bot, galera É, eu não vou arriscar jogar com players normais Até porque Tá travando tudo no evento Eu acredito que é meu computador, tá? Eu não acredito que é o jogo Ó lá Voltou Beleza Ah, ah Eita Beleza O pessoal falou assim Nossa, pela O mapa já tá bugado Calma, galera Essa aqui é uma versão beta É como se fosse a versão de teste Na verdade É a versão de teste Por isso que vocês não têm acesso É bem mais fácil Apenas nós, influencers Testar para vocês E depois Eles corrigem Os erros Tal Beleza Bora aqui, ó Pegar Nossa, não peguei o turbo, galera Eu tô muito lerdo Mas bora Eu notei também Que tem dois carrinhos diferentes Mas eu só pego o roxo Eu não sei porquê Será que é por causa da raridade da ski? Eu não sei Bora Solta o turbo, 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 turbo Boa, turbo Aê, galera Ganhei Beleza Tô treinado Olha só E eu tô correndo com o novo Emote da animação do Naruto Correndo com a mão pra trás Ah, e é claro, galera Eu vou te dar uma opção Deixa o like e se inscreve Se você quer saber de tudo Dessa nova atualização Bom, e aqui na loja Já temos uma coisa bem legal Grátis Uma roleta É bem top isso Para influenciadores Porque podemos testar tudo E aí fica mais fácil É claro que na versão beta Praticamente nós temos Gemas infinitas Na questão do PC, né? Porque no Android Não tem isso E é bem mais fácil Você ganhar Nessa roleta da beta Eu não sei porquê Mas será que pode vir Alguma skin de graça? Como eu disse pra vocês No começo do vídeo Eu acredito que essa caveirinha Pode chegar sim de graça Ela é lendária Mas lembre-se De que já tivemos Skins lendárias De graça Como a do Carnivaler E alguma outra Que eu não vou tá lembrando agora Deixa eu ver Uma skin que foi grátis Eu não vou lembrar agora Galera, sério Mas eu sei que teve Mais alguma Que nós teve lendária grátis Por exemplo A banana também Que deram pros influenciadores Sortear Também o Grideron E você pode ver Que a versão do Android Fica bugado pra mim, né? Olha só Tudo bugado As skins Bom, e quanto Essa skin do Ninja? Essa skin, galera Eu vou falar mais Pra frente com vocês Como é que é, rapaz? E é verdade Algumas pessoas Falou Que aqui realmente Tem o mapa Do Super Paint Slide Eu não reparei No último vídeo Mas tá aqui Super Paint Slide E o que é isso? Bora ver aqui Se você não sabe Eu vou te mostrar Bom, e aquele primeiro mapa Que eu joguei O Turbo Temple Ele vai chegar Essa semana, galera Fica esperto Ele vai chegar Dia 23 de Março Na quinta-feira Aqui pra mim Tá 8 horas O problema É que eu não sei Se é 8 horas Do Brasil Mas, basicamente Se você fica Acordado de manhã Dá uma olhadinha Que eu vou ter Vídeo aqui no canal Ou então Simplesmente Como se diz É, você vai saber Se chegou ou não Bora lá Que eu vou tentar Fazer uma burla aqui, galera Eu vou tentar Correr aqui, ó Muito Bora Bora Ah, já falhou, galera Pera aí Vou voltar lá do começo Eu vou tentar fazer De uma vez Esse mapa aqui Sabe, 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 sabe Não sei Não sei Não sei Sabe que tipo assim Tipo assim, galera Eu vou Eu vou uma vez só E tentar passar por tudo Será que eu consigo? Não sei, hein Não sei Bora Bora Ah, a galera Chega nessa parte aqui Já trava Mas tudo bem Bora aqui, ó Bora Bora Ai Se fosse no Se fosse na Steam Eu acho que eu conseguia Eu acho, ó Sai Sai Mas é bem legal Esse mapa, galera É bem legal, galera Vai ser muito top Jogar com vocês Olha só Não Olha só Bem rapidão, né, galera É muito rápido Sério Vai acabar a partida Em 10 segundos Você vai ver Quando você piscar Acabou Ou você ganha Ou você perdeu Bora tentar Ó, mais um anúncio Bora tentar mais uma vez Nesse mapa Esse mapa combina muito Com essa skin da caveira Porque parece meio que você tá voando, né E a capa Cai muito bem nisso Colocar uma pessoa só Pra não ficar bugado E bora jogar Bom, as skins Eu já vou falar pra vocês Não tem data Que vai chegar Ela pode ser Chegar com o novo mapa Ou não Você sabe muito bem Galera Tem até agora A skin do HW Bonifield Esse cara de bigode A caveira E até agora Não chegou Então Você sabe que Por mais que tenha skins A Skopel Não lança tudo de uma vez Eu não sei porquê Mas é assim que eles trabalham Beleza? Bora Agora vai galera Agora vai 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 Ai, bati a cabeça Galera Beleza, beleza Já passei aqui Já? Então beleza Bora continuar A partir daqui Vai Essa parte aqui É impossível você passar Eu acho que vai ter como Passar pelo lado Mas por enquanto Não dá Porque eu tô pelo emulador Galera Então tá bugado Ó Ah Não Nossa galera Eita Doido Que isso Quando chegar no PC Nossa Eu vou ser o mais rápido De todos Nossa Mano Que top Galera E vamos ser sinceros Bom Eu já falei Essa skin Pode vir de graça Agora Essa skin Do samurai Que é O Onijutsu Olha só Temos aqui Essa animação Que chegou Eu acredito Que vai ser um pacote Esse ninja run Que é a dança Também Junto Com Esse Samurai Porque combina Galera Combina Bastante Então deve ser Um pacote E isso aqui Deve estar Também Incluído Que são as shurikens Que saem do pé Meio que vai ser Um pacotão Ou uma roleta Deles três Mas essa aqui Eu acredito Que pode chegar De graça Tá Essa aqui Já não acho Que vai chegar De graça Porque Ela tem Muita cara Do nudiste Que chegou Lendário E depois Virou Uma skin Especial Ela tem Muita cara De especial Galera Sério Porque tem um efeito Aqui no olho Brilhante Tem essa máscara Aqui na costa Que fica Bem legal Bom E aqui Que eu já mostrei Pra vocês Tem os eventos Beleza É o Slippery Guys E o Stumble Pricks Ele vai durar Do dia 23 De março Até o dia 28 De março Sim Apenas Cinco dias Já esse outro O Slippery Guys Ou Super Paint Slide Ele vai chegar Dia 27 Um dia Antes De acabar Esse evento Aqui E ele vai durar Até o dia 29 Beleza E uma coisa Que eu esqueci De falar Galera O Turbo Temple E o Super Slide Estarão disponíveis Apenas como eventos Só que o Turbo Temple Ele vai estar Disponível Na partida Normal Após o evento Beleza E vai estar Também disponível Nas salas Personalizadas Sabe Quando Eu já vou te Falar Bom O Turbo Temple Ele vai estar Disponível Nas salas Personalizadas Só que Apenas No final De abril Beleza Galera Apenas No final De abril Ele vai estar Disponível Para vocês Jogar Em salas Personalizadas Vai demorar Um pouco Com certeza Mas ele vai estar Disponível Agora O Super Paint Slide Que é esse mapa Aqui Eu não sei Quando que ele vai Vir galera Porque A Scopelly Não disse Ela disse Apenas sobre O mapa Do Turbo Temple Talvez É porque Esse mapa Aqui é muito Ele é muito Meio que Tipo assim Roubado Né cara É tipo Meio que O Super Slide Com o Ice Heights Ó Nossa Galera É muito Roubadinho E essa skin É muito Top Galera Essa skin Mano É muito Top Essa skin Sério Olha só Vou até mandar Um abraço Para vocês Galera Para quem Deixou O like Para quem Deixou O like Você ganha Um abraço Do apelão Ó Desliza muito Galera Você está doido Eu estou parecendo O Michael Jackson E agora Eu pareço O Naruto Então galera Vai ter mais Vídeos Aqui no canal Desse novo mapa Dessa nova Atualização Porque A beta Para nós Influenciadores Vai fechar Segunda Feira Então eu tenho Até segunda Para gravar Tudo para vocês Se vocês Têm alguma dúvida Comenta aí O passe Não mudou Tá Ainda Eu vou ter Mais informações Eu acho Que essa semana Eu aviso Vocês Pode deixar Acredito Que seja Tudo isso Que eu tenho Para falar Para vocês Beleza Então Até a próxima E tchau Sopa De macaco Sopa Sopa De macaco Sopa De macaco Sopa De macaco Scroo